Olá pessoal Arte na Capa aqui Gustavo falando no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o moldezinho para o iPhone 11 Pro Max ok nosso cliente gostou desse modelo aqui que a gente já fez e eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo lembrando que se você é novo aqui no canal deixa logo seu joinha se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e vamos passo a passo tá ok como de costume vamos utilizar aqui o CorelDRAW X7 que é o que a gente utiliza aqui na loja se você ainda não tem nenhum Corel na descrição vou deixar o link para vocês baixarem tá ok baixar e instalar abrindo aí o arquivo que eu vou deixar para vocês na descrição também você vai ter imagem do tamanho real do aparelho tá ok e a partir daqui que você começa a fazer o moldezinho para personalizar então vamos primeiramente aqui ó e na ferramenta retângulo dá um clique aqui na ponta do aparelho até a outra extremidade agora vamos criar aqui também para o molde aqui dessa câmera tripla te dá um clique na ponta até outra ponta agora vamos aqui com o escudo mouse ó aumentar o zoom ok ou por aqui ó caso o seu esteja ruim aqui na lupazinha dá um clique no botão esquerdo e aumenta ok voltamos aqui na ferramenta seleção selecionamos quadrado aqui menor e vamos aqui em raio de canto nessa reta aqui ó raio de canto na setinha para cima clicamos e segurando até arredondar ok e fica assim tá bom aqui a gente pode aumentar mais um pouquinho e acertar ele aqui para ficar o mais próximo possível ok pessoal aqui em cima agora se eu tô com o escudo do mouse tá ok aumentando e diminuindo o zoom clicamos agora aqui ó vamos aqui em baixo e vemos se tá tudo de acordo aqui embaixo tá ok selecionamos ele ó a gente dá um clique no retângulo maior e a gente dá um clique no retângulo aqui e a gente dá um clique no retângulo aqui no retângulo aqui ó e a gente tá aqui vamos agora aqui na lateral ó o percussão aqui a gente vai para o lado e aqui nesse outro percussão a gente sobe e desce ok selecionado ó a gente vai lá em raio de canto novamente e ó clica e deixa selecionado aí segura um pouco até moldar as pontas Pronto Vou diminuir um pouco aqui o zoom Pra que vocês possam ver Ok? Vamos lá em cima agora Pra você ver que aqui também é redondo Ok pessoal? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar fora do nosso retângulo Delete no teclado Pronto Agora selecionamos tudo Botão direito do mouse Agrupar E ela fica assim Ok? Pronto Você não pode fazer desse jeito aqui Só clicar aqui Que ela não vai aparecer a opção Ok? Tem que selecionar tudo Botão direito do mouse Agrupar Agora vamos dar alguns acabamentos Tá ok? Dá um clique Botão direito do mouse Propriedade do objeto Vamos aqui em milímetros do contorno E colocamos um milímetro Por quê? Porque na hora que você for continuar o passo a passo no segundo vídeo Pra personalizar a capinha Recortar ela com o contorno um pouquinho mais grosso No estilete ou na tesoura É bem mais fácil Tá ok pessoal? Agora vamos aqui ó Botão direito do mouse Importar E vamos procurar a imagem Que nosso cliente enviou Então a gente importou Tá aqui a imagem Agora a gente dá um clique Com o botão direito do mouse Pra jogar aquela pra dentro Tá ok? Power chip dentro E pronto Agora vamos ó Ajustar Botão direito do mouse Ajustar conteúdo Preencher o conteúdo Preencher o quadro E ela fica exatamente assim pessoal Ó Dá um bom pra vocês verem Tá ok? Agora antes de imprimir O que a gente precisa fazer? Primeiramente a gente precisa deixar ela ao contrário Ou seja Espelhar Por quê? Porque quando a gente imprime ela A gente vai fazer um adesivo retroverso Com o vinil transparente E o vinil branco Tá ok? Então Espelhei E agora ó A gente precisa tirar esse formato aqui Por quê? Porque na hora de recortar Se a gente deixar esse quadro aqui A gente não vai conseguir cortar perfeitamente Então é mais fácil fazer o corte Com o adesivo já colado na capinha Tá ok? Então vamos lá Botão direito Seleciona Botão direito do mouse Desagrupar Vem aqui em cima Soldar Sim Agora a gente pode imprimir Tá ok? Então vamos aqui na área de impressão Preferências da impressora Vamos aqui em papel paper glossy Deixamos aqui em normal ou standard Com cor Mais opções da impressora E tiramos a velocidade Provavelmente está selecionada aqui a do meio Tiramos a velocidade para aumentar a qualidade Damos o ok Aplicar Aplicar Visualizar a impressão E aqui a gente já pode imprimir Tá ok pessoal? Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida Vocês podem deixar nos comentários Que a gente vai estar respondendo um por um Tá ok? E no vídeo que eu vou deixar aí também na descrição Você vai continuar o passo a passo Da criação do adesivo E de colar A partir da impressão Você consegue terminar aí a sua capinha personalizada Isso é tudo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo